Olha lá, como é que faz, tá vendo? É, mas isso aí é o que ele tem que fazer mesmo. Não tem que ter vindo nada. Eu acho que o cara tá parado ali com o carro meio atravancando ele na frente, enfim, não sei. É uma enrolada ali, medonha. Os caras nunca passaram por aqui, enfim. Mas eu... É, brincadeira. Eu acho que é fácil, mas não é fácil não. Não. É, brincadeira. É, brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.